Fala, bigolandos! Tudo certinho com vocês? Sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, o bigo de vocês tá gordinho? O bigo de vocês tá com uns quilinhos a mais? E isso, de certa forma, tá começando a se tornar crítico? Saiba como medir o alimento do seu bigo e também como alimentá-lo de forma com que ele perca peso. Mas antes, roda a vinheta! Duas coisas que você precisa saber para o seu bigo perder peso. Eu já tinha feito um vídeo aqui dizendo qual é a silhueta ideal do seu bigo visto de cima pra baixo. Então dá uma olhada nesse vídeo sobre o bigo pra você saber e ficar informado quanto é isso. Um detalhe muito importante são os passeios, é a caminhada, é o exercício. O seu bigo não pode ser um bigo que fica o tempo todo dentro de casa estressado, brincando, roendo e todo esse tipo de coisa. Vá passear e com isso, elimine agora, nesse exato momento, petiscos, bolo, bolacha, banana, tudo que você dá pro seu cachorro. E siga exatamente aquilo que o pacote do alimento diz que você precisa dar a ele. Se o seu bigo é castrado, existem alimentos próprios pra cães castrados. Então siga exatamente o que diz lá atrás da embalagem. Nada mais, nada menos. Como é que você vai fazer isso? Você vai fracionar, você vai dar o alimento pro seu cachorro em duas porções, de duas a três porções, dependendo da sua rotina e o tempo que você fica em casa, mas exatamente respeitando aquilo que o alimento diz. Se o seu bigo não é castrado, existem alimentos lightes, com um palatabilizante e um índice de gordura, digamos assim, um pouco menor. Claro que é um pouquinho difícil do cachorro comer, mas é um alimento que não é tão calórico. E é pra cães que estão acima do peso. Eu vou fazer uma simulação aqui pra vocês, mostrando como vocês devem ofertar, oferecer a ração pros beagles de vocês, se eles estão acima do peso. Se liga só! Então, pessoal, olha só, dá uma olhadinha nessa mini balança aqui que a gente tem, tá? Aqui eu tenho um copinho desses de requeijão, que eu vou largar aqui em cima, e a gente já pode ver que, basicamente, é 14 gramas que pesa esse copinho aqui. Então eu já tenho, basicamente, meu medidor. Aqui eu peguei um outro recipiente, que é um potinho normal, que eu vou colocar dentro desse pote, e aqui eu tenho 275 gramas. Tá, beleza, é muito ou é pouco? Se vocês olharem atrás do pacote do produto, vocês vão ver esse guia aqui. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. O Benjamim, ele pesa de 11 a 15 quilos. Ou seja, ele precisa comer, de 11 a 15 quilos, de 165 a 210 gramas. Então é exatamente isso que o Benjamim precisa comer. Eu posso fracionar isso em duas refeições durante o dia. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho, né, como eu mostrei pra vocês, 275. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Tá. Vou colocar 212. Quanto que ele precisa comer? De 165 a 210. Mas com a tara desse pote aqui, beleza, já tá a refeição do Benjamim. Essa quantidade aqui, gente, exatamente isso aqui, você pode dividir em duas refeições. Uma pela manhã e outra na parte da noite ou na parte da tarde. Lembrando que sempre após os passeios. E claro, fazer todo esse exercício. Se você seguir exatamente, adquirir uma balancinha dessas aqui, e seguir exatamente o que essa tabela aqui diz, que tá atrás do pacote, da embalagem do produto do seu Beagle, com certeza o seu Beagle irá emagrecer, gente. Nada mais, nada menos. Esqueçam petiscos, esqueçam tudo. Sigam exatamente isso aqui. Um programa bem legal pra vocês fazerem, em cima disso tudo, é, por exemplo, utilizarem uma hora de passeio, meia hora de passeio de manhã, uma hora de passeio à noite, e respeitando exatamente a ração do seu Beagle. O que você precisa saber é, pelo menos, o peso do seu Beagle, pra você conseguir fazer toda essa separação. Tá bom, gente? Siga isso rigorosamente por cerca de 45 dias, que com certeza o seu Beagle vai emagrecer. Tá bom? Viu só, gente? Uma balancinha dessas, a gente encontra de 10 a 20 reais, já ajuda muito. Ajuda até na sua própria dieta. O interessante é que você siga rigorosamente isso. Passeios, mais uma alimentação saudável, vão fazer o seu Beagle perder peso, tá? Por favor, gente, não é aipim, não é carne de churrasco, não é um pedaço de bolo, não é a banana. A banana que é muito bom pros cães e é extremamente calórica pra eles também. Tem muito açúcar na banana. Então, eliminem isso. Eliminem porque agora a gente entra no programa a medidinha certa. O Beagle precisa emagrecer. E ele depende de você pra isso. Tá bom, gente? Gostou do vídeo? Já vai deixando o like aqui embaixo se não é inscrito. Se inscreve no canal que vai ser muito importante pro crescimento. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Bora correr na esteira, seus gordinhos. E até mais!